Qual a sensação de realizar um sonho? Um sonho que representa a liberdade, a nossa liberdade. Um sonho esse que sonhamos juntos, há muito tempo. Esperado pelo Dereck, há sete anos. A nossa casa de roda, pai. E o Isaac, há quatro anos sonhava com a gente. Olha o motorhome, pai, a cada Kombi que passava. Esse dia chegou. E o nosso pequeno Kalel, ainda não entende muito bem o que significa, mas sabe que algo especial está acontecendo. Todos sabemos, cada um do seu jeito. É uma energia contagiante. E que nos faz lembrar, de sempre, sempre acreditar. Mas nós sentimos que ela precisava de um nome. Afinal, agora ela faz parte da família. A minha vida. E a minha vida. É a minha vida. A minha vida. A minha vida. O que é isso? Como é que a gente escolheu o nome da Kombi? Brisa Clara! E vamos passar ela! Brisa Clara! 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 Brisa Camош, Brisa Clara! Brisa華 Brisa Camus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL